Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República de Portugal defendeu que a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital não institui nenhuma forma de censura por parte do Estado. Realizou que foi aprovada praticamente por unanimidade. Eu nunca promulgaria um diploma desses, passei toda a minha vida a defender a liberdade de imprensa, nunca o promulgaria e tenho a certeza que o Parlamento, que o que tem mais é democrata, não votaria praticamente por unanimidade um diploma sem notar que havia lá censura. Portanto, eu acho que nos termos em que existe, o artigo 6º, pode-se achar que é mais bem escrito ou mais mal escrito, é mais feliz ou menos feliz, mas censura não está. E, portanto, a meu ver, não tem nada de inconstitucional. Foi assim que eu promulguei. Também me desconfesso que me senti confortado pelo facto de todos os partidos, praticamente todos menos um deputado, acharem que aquilo não levantava nenhum problema de constitucionalidade nem nenhum problema político grato. Portanto, agora, respeito que haja opiniões que digam outra coisa, que é que devemos estar atentos a que no futuro não haja censura. Então, eu acrescento o seguinte, quando a dizer isso há muito tempo, que uma censura que a mim me preocupa muito é que os jornais, as rados e as televisões entrem em crise económica e financeira e surge uma censura através do poder económico. Quem paga, quem compra, quem exerce uma forma de intervenção económica e financeira, poder dizer, oh, isto convém mais, convém menos. Isto levanta problemas. Essa censura preocupa mais do que aquela de... Então, você não vê isso acontecer? Não, não vejo, mas se a informação não for viável económica e financeiramente, fica muito frágil. O presidente da República de Portugal disse que a escolha de Pedro Adão e Silva para o comissário executivo das comemorações dos 50 anos, do 25 de abril, teve o seu aval. Considera-o muito consensual. Como sabem, foi uma escolha do governo, mas com o meu aval. Eu penso que é um historiador, um politólogo, até mais que historiador, atento à realidade contemporânea do país, muito consensual, muito consensual, embora predominantemente mais no centro-esquerda do que é à direita, mas muito consensual no quadro de uma data como é o 25 de abril. É, portanto, e que terá certamente uma estrutura de apoio muito variada. Não vejo qual seja a razão em termos de competência e de qualificação e até conhecimento da realidade portuguesa para ser questionado. Em qualquer caso, a designação que pertence ao presidente é da Comissão Nacional. Já sabem que o presidente é o presidente Ramalha de Anos, que ficou de propor nomes e até o número de membros da Comissão Nacional, que eu aceitarei, obviamente, quaisquer que são os nomes que ele propõe. Portanto, para o Sr. Presidente é uma polémica sem sentido, vazia de sentido. Não sei, sabe que democracia significa que não há duas opiniões iguais sobre ninguém. Há quem gosta, há quem não gosta, faz parte da lógica da democracia. Não vejo razão substancial para não exercer essa função. Dão as qualidades que são necessárias, quer dizer, o conhecimento da matéria, imaginação, inventiva. É relativamente jovem em relação ao período do 25 de Abril, mas isso é compensado pelo facto de haver figuras mais velhas que viveram o 25 de Abril e, portanto, compensam essa questão geracional. Acho que fica esta estrutura em três comissões, é uma estrutura sensata. O presidente de Anos, presidente da Comissão Nacional, que tem a palavra decisiva sobre o programa. Depois haver uma estrutura, que é uma estrutura de acompanhamento e aconselhamento, onde os militares de Abril terão uma presença forte. E depois uma estrutura executiva, que tem que ser naturalmente mais alta. Marcelo Rebello de Souja saudou o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas à recandidatura de António Guterres ao cargo de secretário-geral. É com muita alegria que soube que o Conselho de Segurança adotou como sua a candidatura do engenheiro António Guterres a uma reeleição como secretário-geral das Nações Unidas. É um processo, às vezes, complicado, mas em que é fundamentada essa posição do Conselho de Segurança, porque estão lá não só os membros que são temporários, mas os membros permanentes, que são decisivos. São cinco membros desde a Segunda Guerra e os mesmos, genericamente falando. E o facto de eles darem esta luz verde significa, no fundo, um caminho aberto para a Assembleia Geral depois adotar em plenário a decisão. O que quer dizer que, ao contrário da eleição, que foi muito tarde, eu lembro de ter ido com o seu Primeiro-Ministro à posse em dezembro, nas reeleições é muito mais cedo. Provavelmente o plenário da Assembleia Geral de Nações Unidas será antes do verão. E se for assim, teremos de ver se, de repente, na programação internacional não é preciso integrar a ida à posse dos executários. E é um prestígio enorme para Portugal esta aceitação a nível mundial de países tão diferentes como Estados Unidos da América, o Reino Unido, a França, a República, por lado da China e a Federação Russa. Foi necessário haver aí algum tipo de trabalho diplomático por parte de Portugal? Eu acho que aqui o grande trabalho foi o do, hoje em dia, António de Teres. Ele conseguiu, num período muito difícil, foi pandemia, foi uma administração norte-americana muito unilateralista, não multilateral, muito proteccionista e, portanto, isso levou a que, a nível global, além do período da pandemia, antes disso, fosse mais difícil o trabalho de uma organização internacional como as Nações Unidas. Mesmo assim, ele ultrapassou isso, ultrapassou conflitos complicados em vários pontos do globo, ultrapassou a questão da multiplicação de migrações como resultado das alterações climáticas na América do Sul e no continente africano, ultrapassou o facto de se ter parado um bocadinho na questão do Médio Oriente, portanto, foi um mandato muito difícil, muito difícil e ele conseguiu ultrapassá-lo. Eu espero que este próximo mandato, se for confirmado, como tudo indica, a sua reeleição, seja, não direi mais fácil, mas menos complicado do que foi o mandato anterior. A maioria das termas do norte reabriu este mês com terapêuticas direcionadas para doentes pós-Covid-19, pacientes que apresentam sequelas da doença como falta de memória, cansaço e dificuldades respiratórias. A maioria das termas do norte do país reabriram este mês com selo de segurança e limpeza, mas mais importante, com uma série de terapias direcionadas especificamente para pacientes com sequelas da Covid-19. Podem ser sintomas respiratórios, musculosqueléticos, neurológicos, cardíacos, até dermatológicos, mas sobretudo predominam, por exemplo, a fadiga muscular, uma certa incapacidade, distúrbios também psicológicos, com muitas vezes alterações da memória, perturbações do sono, cefaleias. E chegou-se à conclusão que o ambiente termal poderia ser muito útil para estes doentes. É um processo, no fundo, de reabilitação. Alguns casos são casos de pessoas que até tiveram a infecção Covid, muitos casos não tiveram, mas de facto o que o confinamento veio provocar foi uma diminuição da sua atividade assistencial, ou seja, uma diminuição de recursos destas pessoas a terapêuticas para irem tratando aquilo que iam sentindo de não estar bem com a sua saúde e que se foi agravando nestes períodos em que, obviamente, se teve que dar primazia ao tratamento, à cura e à reação à doença Covid e outro tipo de patologias ficaram, digamos assim, em segundo plano. E agora nós começamos a sentir nos balneários todas essas pessoas a regressarem. Para além das caldas de São Jorge, também as termas de Chaves e do Vidago constatam agora uma mudança no tipo de clientela. Neste momento ainda temos muito poucos estrangeiros, também dado o condicionamento que ainda existem nas fronteiras, mas começa a aparecer um público mais jovem, com indicação também dos seus médicos especialistas para procurarem nas termas respostas às suas patologias. O confinamento acabou por trazer algumas, nomeadamente depressões e também com algumas falências ou de pele, mas começou a haver algum movimento de espanhóis. Já tivemos 12% dos nossos quartos eram de clientes espanhóis, alguns ingleses, também já se começa a ver, francês e alemães. Em Portugal foram contabilizados 47 estabelecimentos termais em funcionamento em 2019, com um total de faturação na ordem dos 11 milhões de euros. Mesmo durante a pandemia, a descida do número de casos no verão de 2020 permitiu um crescimento da clientela. Quem trabalha nas termas espera o mesmo resultado este ano, porventura potenciado pelo regresso em força do turismo termal. Teve lugar em Lisboa uma manifestação no Dia Nacional pelos Direitos dos Animais. Os manifestantes defendem a adoção do veganismo como estilo de vida para evitar a exploração dos animais que dizem ser desnecessária. Esta ação, que se chama NARD, que significa National Animal Rights Day, em inglês, em português Dia Nacional dos Direitos dos Animais, é uma ação que começou há muitos anos, há cerca de 10 anos nos Estados Unidos, em São Francisco, e é uma ação que acontece todos os anos neste dia em várias cidades de vários países no mundo inteiro. É a primeira vez que está a acontecer em Portugal. O que é que distingue esta ação de outras que eventualmente se façam pelos direitos dos animais? Primeiro tem duas partes essenciais, que é o memorial. Nós fazemos uma espécie de um funeral aos animais que temos aqui hoje connosco, nós vamos ter alguns corpos de animais a que nós chamamos anjos, porque nós sentimos que é uma forma de os homenagearmos. Nós sabemos que os animais são explorados de todas as formas que existem, seja para comida, para cosmética, para nos jardins zoológicos, os animais estão constantemente a ser explorados e estão sempre a morrer nestas condições horríveis que eles se encontram. E nós conseguimos ter aqui hoje connosco alguns animais que infelizmente faleceram e queremos prestar-lhes uma homenagem, como sim, prestar-lhes uma homenagem a todos os animais que morrem em condições que não deveriam, não é? E para além desta parte do memorial, vamos ter um momento também de celebração, para celebrar o facto de estarmos aqui para podermos lutar por eles. Nós sabemos que os animais não podem lutar por eles mesmos, eles precisam de nós para isso e então nós vamos querer também celebrar esses momentos. As pessoas conhecemos entre nós no movimento, a união que se cria, a compaixão e a empatia que todos nós partilhamos, esta paixão que temos em lutar por aquilo que acreditamos, que sabemos que é melhor para o mundo. Uma livraria no Brasil resgata vozes periféricas com escrita só de mulheres. Existe uma importância enorme de catalogar, de descobrir, de redescobrir essas mulheres, de trazê-las para o centro do diálogo literário. A questão é que o nosso objetivo é desmistificar essa falsa noção de que a narrativa escrita pelo homem, que a literatura escrita pelo homem é literatura universal. Ela não é. E a gente teve um engajamento do público leitor muito grande, muito especial, do qual a gente tem muito afeto e carinho, porque eu acho que sem também a colaboração do público, sem o engajamento da nossa comunidade, não seria possível fazer esse projeto. O nome da nossa livraria é uma homenagem a esses gatos sem rabos, a essas mulheres que desfalcadas de tempo, de legitimidade, de um espaço só seu para se dedicar à sua produção escrita, elas ainda assim tiveram a coragem ou não tiveram outra opção se não escrever. Foram as informações dadas nessa edição. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho